Chegou o ladrão, o ladrão de coração Chegou o ladrão, o ladrão de coração Chegou o ladrão, o ladrão Eu disse, bota a mão na cabeça e o pacote embaixo E eu disse, bota a mão na cabeça e agora não vi, agora vai Bota o pacote embaixo, bota o pacote embaixo Bota o pacote embaixo, bota o pacote embaixo Bota o pacote embaixo, bota o pacote embaixo Eu tô lhe vendo agora, vai Bota o pacote embaixo Bota o pacote embaixo, bota o pacote embaixo Bota o pacote embaixo, o pacote embaixo Bota o pacote embaixo, bota o pacote embaixo Bota o pacote, olha o swing Chegou o ladrão, o ladrão de coração 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 Bota a mão na cabeça e o pacote embaixo Bota a mão na cabeça e agora vai bater Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo Bota a mão na cabeça e o pacote embaixo Bota 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 o pacote embaixo